Olá, pessoal! Muitas dúvidas relacionadas a quem pode ser supervisora, ABBA? Se eu sou AT, eu tenho que ter supervisão para atuar com crianças que estão no espectro autista ou que têm atraso no desenvolvimento? Essa é uma das perguntas que mais chega no nosso direct, então vamos entender. Nós temos, por exemplo, um curso de capacitação, que é um curso livre que forma a TES para saberem chegar na casa das crianças, para saberem chegar em consultório, em escola e desempenharem um bom papel. O que é desempenhar um bom papel? É saber responder dúvidas dos pais, é saber entender o que elas estão fazendo com a criança, que não é ali só no corpinho, é dentro do cérebro. Para saberem como gerar estímulos que vão, de fato, ajudar no desenvolvimento dessa criança, para saberem de onde começar e quais as metas, os programas que ela precisa desempenhar, atingir, níveis, né? Depois que atinjo determinada meta, como que eu vou para o próximo, qual é a próxima, qual é a próxima, para não fazer achismo. Esse é o objetivo da capacitação de uma AT, de uma acompanhante terapêutica. é alguém que não precisa ter formação universitária e que pode, desde que tenha habilidades para brincar e queira estimular, ajudar a gerar estímulos que ajudam no desenvolvimento dessa criança, pode contribuir muito e favorecer para esse pequeno ampliar repertório, ampliar sinapses e passa-se muitas horas com a T. Por isso que a gente precisa pegar alguém que tenha tido uma boa capacitação. Mas também é importante que essa pessoa, que esse AT, tenha supervisão. O que é supervisão? É um profissional formado e especializado em ABBA, de preferência ABBA com estratégias naturalistas, que é uma ciência, a ABBA é uma ciência que fala muito sobre modificação de comportamento. É a análise do comportamento que vai mudar o repertório, aquelas questões que são difíceis para a criança. Então, vai diminuir comportamentos que são disruptivos e aumentar comportamentos que são benéficos para aquele ser naquele ambiente. A pessoa que tem a especialização em ABBA também precisa ter concluído supervisões, ter discutido casos para saber o que ela está fazendo, para conseguir cuidar efetivamente de uma equipe que vai passar muitas horas com aquela criança. Geralmente, a criança precisa de muitas horas de estimulação. Quanto mais capacitação essa equipe tiver, melhor vai ser o resultado com aquela criança. Porque melhor elas vão saber orientar os pais para também gerarem estímulos em casa e melhor vai ser o resultado geral daquela intervenção. Então, o papel do AT é aplicar muitas horas em casa e na escola. O papel do supervisor é avaliar essa criança e montar os programas comportamentais para que o AT, que saiba que já foi capacitado para aplicar e fazer, siga essas orientações e trabalhe em conjunto e de preferência discutindo com equipe multidisciplinar, que também capacitado em ABBA é o ideal. Fono, TO, pedagogo, musicoterapeuta, todo mundo que puder se alinhar em também em pró de gerarem os mesmos estímulos que sejam funcionais e úteis para a vida dessa criança. Contem com a gente aqui, com o nosso time, com o nosso curso online e com a nossa equipe para ajudar nessas questões que vocês precisam. Porque além de ter também o curso de capacitação de ATs, nós temos também a pós-graduação em ABBA Estratégias Naturalistas, que é uma novidade. Vou deixar o link desses dois cursos aqui embaixo para vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!